Vamos dançar Já botaram errado, viu? Não tenho vergonha de dizer Me dou de bandeja pra você Vai mandar voltar ou vai? Vai! Pra você Volta o sol, quer ser demitido Eu volto a segunda mão e quebra o sol De bandeja! Eu ainda reconheci o toque Que eu sou 10 hoje Depois do teu olhar Fiquei com sede de te amar O meu coração faz festa Quando falam de você Eu tenho tanto medo Mas não sei o que fazer Apostar nessa paixão Não ganhar e te perder Quem já chorou por amor em casa, hein? Eu não quero saber se vou chorar Já entrei no jogo, vou choquear Não quero saber se vou perder Tudo vale a pena Tá pegando fogo o coração Já virou doença essa paixão Não tenho vergonha de dizer Me dou de bandeja pra você Iê, iê, iê Pra você Pra recordar Respeito quem tem história, menino Aqui são mais de 30 anos de histórias Juntos com antigamente Pra se apaixonar Alô minha família, me alô Meu Sergipe Fiquei com sede No show é metade Meu coração Quando falam de você Tenho tanto medo Mas não sei o que fazer Apostar nessa paixão Não ganhar e te perder Vai recordar com a gente hoje, vai Eu não quero saber se vou chorar Já entrei no jogo Não quero saber se vou perder Tudo vale a pena por você Tá pegando fogo Já virou doença essa paixão Não tenho vergonha de dizer Me dou de bandeja pra você Pra você Hoje a gente tá de bandeja De corpo, alma e coração Em nome da brisa, net Cobrindo tudo Pra uma live Duplo malte A nossa cerveja Simbora Recordar é viver Simbora Luzinha bonita É pra dançar É pra dançar Daquela época que a gente Ficar no palco Fazendo o local, bebê Né, WS? Vai, Maria Bonita Sem você eu não teria Motiva algum para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz Joga essa mãozinha Joga essa mãozinha Vem comigo, vem, vem Vem que eu te quero Amor Eu sempre fui Sou o seu verdadeiro amor Não deixe tudo Pra depois O que houve Entre nós dois Só o tempo Poderá dizer Entre nós dois Não, entre nós três Sou sucesso Prisilete Vamos cantar Sem você Sem você eu não teria Motiva algum para viver feliz Quantas vezes te falei Seu amor pra mim se fez Dentro do meu coração Pois eu te amo demais Seu amor pra mim se faz E não pode acabar Pachonais Vem que eu te quero Amor Eu sempre fui Sou O seu verdadeiro amor Não deixe tudo Já depois O que houve Entre nós dois Só o tempo Poderá dizer E essa sanfona em Val Poderá Poderá Sucesso pra vocês Vamos dançar Vamos dançar Renome da Prama Duplo Malte Fala como eu queria que voltasse o tempo Pra viver de novo aqueles momentos Lembra aquela noite no Sobre o claro A gente se olhou A gente se olhou E nasceu ali o fogo Do desejo Rolou o clima Rolou o clima Primeiro vez Aquela magia nos apaixonou A gente se entregou A gente se entregou Tudo começou Nossa história de amor Foi amor, amor, amor Foi paixão no coração Foi mais de um sentimento Eu sei que foi amor Foi amor, amor, amor Foi paixão no coração Foi mais de um sentimento Eu sei que foi amor Mas quando não se regra Progresso é que cai Sem vida não perfuma mais Pra que continuarmos nessa insensatez Nosso destino Ou a gente muda o nosso Ou vamos acabar De o quê? A força Foi amor, amor, amor Foi paixão no coração Foi mais de um sentimento Eu sei que foi amor Foi amor, amor, amor Foi paixão no coração Foi mais de um sentimento Eu sei que foi Foi amor, amor, amor Foi paixão no coração Foi mais de um sentimento Eu sei que foi amor Foi amor, amor, amor Foi paixão no coração Foi mais de um sentimento Eu sei que foi Eu sei que foi Me se lascou-se Nós se lascou-se Eu sei que foi amor E ver a vida Sem você não dá Tanto tempo estou a te esperar Eu não sei o que faço Pra te esquecer Se tudo que eu faço faz lembrar você Prefiro acreditar, você não é assim Não quero nem pensar, pra nós não é o fim Eu pra você, você pra mim Esse nosso amor tem que ser amor Vai ter que passar de momentos Esse nosso amor tem que ter valor Tem que ser amor para sempre Abraça-me, escuta-me Que nada vai mudar Abraça-me, escuta-me Que nada vai mudar O nosso amor Essa é a minha loura, essa é pra recordar, viu mulher? Segura! Farmaçu e Valkyria Santos Vamos cantar comigo, vamos? Padaria Dondoca, a melhor do EN Viver a vida sem você não dá Tanto tempo estou a te esperar Eu não sei o que faço pra te esquecer Se tudo que eu faço faz lembrar você Prefiro acreditar, você não é assim Não quero nem pensar, pra nós não é o fim Eu pra você, quem sabe cantar Esse nosso amor Esse nosso amor Tem que ser amor Vai ter que passar de momentos Esse nosso amor Tem que ter valor Tem que ser amor Tem que ser amor Para sempre em mim Abraça-me Escuta-me Que nada vai mudar O amor Abraça-me Escuta-me Que nada vai mudar O nosso amor É só sucesso É só sucesso Especa-me 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 Rapaziada O bom De mais super educados É um beijo no coração de vocês Vamos recordar Esquece tudo O que te ensinaram Escuta a voz Do teu coração O amor É muito mais Que palavra Paixão Paixão É bem maior Que a razão Ninguém pode Trançar O teu sonho O sentimento É mais Que o tesão E a gente Faz o próprio Destino O sim É bem mais forte Que o não Guarda o teu segredo Amor escondido Tem mais sabor Tem mais sabor Vai além do medo O que é mais difícil Tem mais valor Segue o teu caminho Sem rei, sem guru Sem temer ninguém Faz a tua lenda Faz a tua lenda E encontra o tesouro Que você tem O tempo vai passar Tudo passa E um dia você vai se lembrar De alguém que te adorava de graça Quem sabe você vai me ligar Pra me dizer que sente saudade E quer ficar comigo outra vez E a gente E a gente encontra A gente encontra felicidade Por todo o mal Que a gente não fez Guarda o teu segredo Amor escondido Tem mais sabor Vai além do medo O que é mais difícil Tem mais valor Tô roendo, né? Tô roendo Segue o teu caminho Sem rei, sem guru Sem temer ninguém Faz a tua lenda E encontra o tesouro Que você tem Vamos recordar Vamos recordar Que maravilha Galera de Campina Grande Na Paraíba Um beijo no coração pra vocês Galera de Montenho Na Paraíba Se liga Vamos recordar mais um Vamos recordar mais um Vamos recordar mais um Vamos recordar mais um Ó Ah, essa é tudo A sessarinha Sim, rapaz Mandar um beijo especial Pra Uelete E um beijo, né? Lá de Caicó, né? A cara dos novos dançarinos Era bom quando rolava assim Mas não, a gente era a sessarinha Não, gente, era bom Era mesmo Beto, seu poder Um abraço pra você, meu amigo É bom dia, meu amigo Todos os integrantes Da Bona Magníficos Merecem esse beijo Quando eu te beijo Senti que eu estava apaixonado por você Querendo viver uma paixão Querendo viver louca, paixão Na verdade eu tô querendo é seu carinho Eu não posso mais ficar aqui sozinho Eu vou lutar Pra ter você Meu pensamento me levou pra outra estrada No momento eu não entendo quase nada Até pensei Quem desistir, quem sabe canta comigo, vem Posso até ficar louco Posso até morrer de prazer Mas sempre vou querer você Posso até morrer de prazer Mas sempre vou querer você Meu coração Vai, menino Vai, menino Dança como antigamente, vai Vai, dança como antigamente aí, vai Rapaz, rapaz Não, tá bem, vai, menino Se solta Nino Magnífico Em nome da brama Duplo malte Ela desce gostoso Rapaz, ela não forró de com força Beijo, coração pra você Vem comigo Quando eu te beijei Senti que eu estava apaixonado por você Querendo viver uma paixão Querendo viver louca paixão Na verdade eu tô querendo é seu carinho Eu não posso mais ficar aqui sozinho Eu vou lutar Pra ter você Meu coração Me levou pra outra estrada No momento eu não entendo quase nada Até pensei Para, mãe Vem desistir Quem sabe Cata comigo, vem Posso até ficar louco Posso até morrer de prazer Mas sempre vou querer você Luciano De novo Posso até ficar louco Louco, louco Posso até morrer de prazer Mas sempre vou querer você Aonde? No meu coração Vai, menino, vai! Pode morrer de nada aqui Eita, aquela! Vai recordar! Segura, segura! Juntos como antigamente Quando você vai rolar música boa, né? Vinícius, vai ser dez horas em live Dez! Essa daqui é pra machucar os corações A sua vida Achando que sem mim pode vencer Tomara que tudo isso te aconteça Eu não desejo nenhum mal para você Simbora! Alô, Priscila Lima! Alô, Pô! Aquele beijo! Rapaziada da Vélgica Curtindo essa live incrível Beijos! Você é quem vestiu a sua vida Achando que sem mim pode vencer Tomara que tudo isso te aconteça Eu não desejo nenhum mal para você Tem que ser feliz Só peço que se cuide Pois sua vida e outras vidas são iguais E dessa vez não vai ser eu que volto atrás Daqui pra frente você vai ter que entender Quem sabe vai chorar por mim Arrependido, me pedindo pra voltar Depois que destruiu o nosso amor Você me trocou por alguém que só quis te usar Quem nunca Quem nunca passou por isso, bebês? Em nome da Brama Duplo Malte É a gente Juntos como antigamente Segue o Sinimelo lá no Instagram, meus amores Só peço que se cuide Só peço que se cuide Pois sua vida e outras vidas são iguais E dessa vez não vai ser eu que volto atrás Daqui pra frente você vai ter que entender Mas joias fortes Quem sabe vai chorar por mim Arrependido, me pedindo pra voltar Depois que destruiu o nosso amor E me trocou por alguém que só quis te usar E agora, hein? Aí você chora, bebê! Pra recordar E se apaixonar A gente dizia assim Luiz Carlos no sábio A galera da Prata E a Paraíba Bora cantar Com o rio da É só sucesso Muitos de amor Quero com você Momentos eternos Pra nunca esquecer Se você me animar Me leva pra cama Acende essa chama Amor e querer Só nós dois Em nosso mundo E nos nossos corpos E nos nossos corpos Colar de luz Suadinhos O que? Amor e querer Amor e querer Me usa Me abuso Me abuso O meu maior prazer É ser tua mulher Amor Me leva Cachaça 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 Segundo Segundo Cachaça 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 Amor 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 Abaixonada Sofro calada Tudo fica mais difícil sem você Essa é a música da minha vida Uh! Recordar é viver Simó! Em nome da Brama do Brumalte Minha Rainha dos Copos, a minha Paraíba, aquele beijo MVS Proções e Eventos, com o Cine Mello Quero, quero tanto ter você pra mim Você pra mim Vida, minha vida, vida minha sim Dono dos meus sonhos Toda inspiração Lindo, todo lindo Doce emoção Vem se apaixonar com a gente Amo essa ternura que há em teu olhar Tua alegria que me faz cantar Eu quero ser escrava desse Teu amor Faço tudo por você Canta em casa, gente! Apaixonada Sou trocalada Tudo fica mais difícil sem você Apaixonada Sou trocalada Tudo fica mais difícil sem você Simbora! Galera da casa, fecha o Aracaju! Alô, Luciano! Luciano Andrade, Bruninho! Aquele beijo! Afinui! A minha loja É show! Recordar é viver Só pra machucar vocês Amo essa ternura que há em teu olhar Tua alegria Tua alegria Sempre me fará cantar Quero ser escrava desse Eu quero que a galera cante em casa Como se a gente tivesse num show assim, ó Diga! Apaixonada Canta, vai! Sou trocalada Vem com o cinema e melo Tudo fica mais difícil sem você Arraça tudo e vem pro nosso arraiar! Apaixonada Pra ficar bonita Sou trocalada É drama do Cluma Alt Tudo fica mais difícil sem você Apaixonada Apaixonada Sou trocalada Sou trocalada Fica mais difícil sem você Sem você Apaixonada Apaixonada Sou trocalada Sou trocalada Sou trocalada Sou trocalada Sem você Pra machucar Só se for agora É show! Pra se apaixonada Em nome da Cachaça Elite Juntos como antigamente Juntos como antigamente Adoro, chega, joro Se for! Ninguém nunca esquece o primeiro beijo A primeira noite de amor Essa é a pedido dos fãs Os fãs mais apaixonados do Brasil Juntos como antigamente Quem lembra dessa, hein? A primeira vez A gente nunca esquece Fica a vida toda na memória O primeiro beijo A primeira noite de amor Entra para sempre em nossa história E a saudade de vez em quando vem nos machucar De ciúme e solidão A lembrança Passa o nosso filme devagar De amor, doce e paixão Bora recordar! E a saudade de vez em quando vem nos machucar De ciúme e solidão A lembrança passa o nosso filme devagar De amor, doce e paixão Bora recordar! Oh, que saudade Daquele primeiro beijo Aquela noite de amor Hein? Senhora! Em nome de Viviane Porfírio Minha manicure topática Aquele beijo, meu amor Que saudade de alguém, hein? E a saudade De vez em quando vem nos machucar De ciúme e solidão A lembrança Passa o nosso filme devagar De amor, doce e paixão E a saudade De vez em quando vem nos machucar De ciúme e solidão A lembrança Passa o nosso filme devagar De amor, doce e paixão Pra recordar Pra recordar Por isso que eu digo Respeito quem tem história, menino São mais de 30 anos de história Por isso que a gente tá juntos Como antigamente E não me dá Pronto, doce e paixão Pronto, doce e paixão Essa é pra machucar Todo mundo Essa música traz muitas lembranças boas, hein? Galera da minha Bahia, da minha Paraíba Alô Monteiro Aquele beijo, meus amores Marcelo César Meu fotógrafo moral Te amo, tia Por amor, doce e paixão Por amor Por amor, aportei toda a minha vida E deu em nada Joguei seu jogo Cheio de cartas marcadas Você usou e abusou do meu querer Por amor, me fiz em sonho E acordei em ilusão Despei meu corpo e hoje viso solidão Virei o avesso, tudo isso por amor Agora o coração está pedindo por você Galera do meu chagrão, beijo Preciso desse amor, eu sou no ponto Vem me ver O meu desejo pega fogo e o meu corpo arde Chama de prazer Louco querer Vem me acalmar Me pega no colo do jeito que eu gosto Me toca na sanha do jeito que eu quero Só você sabe me amar O meu desejo pega fogo Chama de prazer Louco querer Vem me acalmar Me pega no colo do jeito que eu gosto Me toca na sanha do jeito que eu quero Só você sabe me amar Oh, senhora! Alô, Priscila Lima Toda a família Lima Família do seu filho do Acordeão Aquele beijo, meus amores Leide Melo, Amalemônia Aquele beijo, minha irmã linda Beijo, irmãozinho Aracaju Toda a minha família Melo, Pio Beijo, amores Por amor Por amor Me fiz em sonho e acordei em ilusão Este meu corpo e hoje fiz solidão Virei uma vez Tudo isso por amor A gente sofre por amor Adoro o coração Sou por você Preciso desse amor Quem sabe canta em casa aí, baby O meu desejo pega fogo e o meu corpo Chama de prazer Louco querer Vem me acalmar Me pega no colo do jeito que eu gosto Me toca e me assina do jeito que eu quero Só você sabe me amar O meu desejo pega fogo e o meu corpo Arde em chamas de prazer Louco querer Vem me acalmar Me pega no colo do jeito que eu gosto Me toca e me assina do jeito que eu quero Só ele sabe me amar Te amar! Toda vez em que você pensar em mim Acredite que eu não sei viver assim Telefona pelo menos pra dizer Que você também não pode me esquecer Na verdade tua ausência dói demais Eu te juro que não sei se sou capaz De aguentar mais um minuto dessa espera Dessa eterna sensação de solidão Ah, meu coração Libera esse teu grito Solta tua voz De animal faminto Diz que troca a vida inteira Por um pouco de ilusão Diz pra ela que estou louco de paixão Te amo demais De amor demais Por favor, aonde você for Eu preciso te encontrar no meu caminho Sabe, meu amor Eu não posso mais viver aqui sozinho Mais uma vez É madrugada E a saudade E a saudade não me deixa descansar Meu coração Meu coração Pera assustada Tá querendo você perto Pra sonhar Sonhar Menina Te amo demais Se eu tenho você O resto tanto faz Nada vai mudar O rumo desse amor Porque a vida só tem graça desse jeito Juntos como antigamente É nóis É nóis Te amo demais Não sei mais viver Tão longe de você Volta por favor Aonde você for Eu preciso te encontrar No meu caminho Como eu te amo Se liga agora nessa canção É pra arrasar Vambora Juntos como antigamente Neninho Esse daqui tocou muito Robson Fabiano Que comandou o fã clube da Magnilis Um beijo no coração seu A todos os fãs Muitos obrigados pelo carinho Quero a mão da dor Agora sim Cada um vai pro seu lado Está desfeito Não tem jeito O encanto foi quebrado Não tô afim De amar sem ser amado Eu não aceito no meu peito Um amor despedaçado Você não soube entender os meus apelos Apaixonadamente Me entreguei em suas mãos Vai ser inútil dizer Que tudo foi sem querer E agora que é meu perdão Juntos como antigamente Coitado do seu coração Vai ser inútil Tô gostando Ela chegou Ela chegou Não vou te dar Quem sabe Solta a voz E canta Que eu quero Cristal quebrado Não corra jamais Sonhos feridos Não curam Não sai Melhor me esquecer Não volto atrás Baby eu juro Te amar nunca mais Galera de Campina Grande Beijo no coração Ivan, Nilson, beijo no coração Raim Mecosta Mando forte Beijo pra você, viu? Para Francisco Você não soube entender os meus apelos Apaixonadamente Me entreguei em suas mãos Você me inútil dizer Que tudo foi sem querer E agora que é meu perdão Joga a culpa no coitado do seu coração Pra ser inútil Pra ser inútil dizer Tô proibido a você Vamos soltar a voz e cantar Capricha que eu quero ver Vem, 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 vem assistir Cristal quebrado Não corra jamais Sonhos feridos Não curam Não sai Melhor me esquecer Não volto atrás Baby eu juro Te amar nunca mais Te amar nunca mais Sonhos feridos Não curam Não sai Melhor me esquecer Não volto atrás Baby eu juro Te amar nunca mais Dona Roló E seu Inácio Um beijo no coração De vocês Tá bom? Dona Helena e Jó De volta assistindo também Né? Bruno Oi, menino Jotinha também Nosso patrão moral Né? Nosso ex-patrão claro Né? Mais um beijo Jotinha Nosso respeito Vamos mais uma, né? Se liga nessa aí Essa é pra mim, né? Não é essa E... Você gravou as músicas pra mim Olha o chá Bom, cadê a sua caneca? Tem muito chá Maravilha da terra, mulher Maravilha da terra Vamos tomar um chá em casa, meu povo Eu já ia beber microfone Depois que você Não conseguia amar Eu sei que você ainda me ama Se quiser voltar Meu coração é todo seu Vamos recomeçar Quero você de novo Vem acariciar todo o meu corpo Vem matar a minha sede Com seus beijos Debaixo dos lençóis Alô, cafeixão pra nós Você é linda Que paz Se apaixona aqui só, viu? Te quero tanto Amor Eu preciso de você Na minha vida Você é linda Você é linda De mata Te quero tanto Amor Vim na bola de cristal Você vai voltar pra mim Te espero Depois de você Não consegui amar ninguém Eu sei que você ainda me ama Se quiser voltar Se quiser voltar Meu coração é todo seu Vamos recomeçar Quero você de novo Vem acariciar todo o meu corpo Vem matar a minha sede Com seus beijos Debaixo dos lençóis Alô, cafeixão pra nós Você é linda Você é linda De cristal Você vai voltar pra mim Eu te espero Rapaziada da ódio De visão e bombeiro Um beijo e coração pra vocês Viu? Obrigado pelo carinho Vem cá da caminhota É Lucas Do CT de bombeiro Música Música Pode preparar Ei, essa é pra lascar Oh, que diabo Que música é essa? Foi assim, minha filha Ah, elas dois Foi assim, foi assim Essa tem história também, viu? Aí eu ficava aqui, né? Agora, olha a letra que colocaram Pequeno demais Não, essa é pra você não Eu sei que tá É Foi assim Que começou o nosso amor Agora, olha o O teu olhar, no meu olhar Nosso corpo se transformou Sei que esse amor Foi feito só pra nós dois Você é pra mim A lua, estrela e o mar Também quero dizer Também quero dizer Que te amo Eu não sei viver sem você Nosso amor é uma chama Que invade o coração É loucura, é desejo, é prazer É paixão E quando a gente brigava Não, a gente nunca brigou assim não Para Essa coisa eu vou recordar Juntos como antigamente Galera de Monteiro Um cheiro no coração Pode cantar de trem pra ela Foi assim Que começou o nosso amor O teu olhar, no meu olhar Nosso corpo se transformou Eu sei que esse amor Foi feito só pra nós dois Segura, Rinalda Você é pra mim A lua, estrela e o mar Também quero dizer Te amo Eu não sei viver sem você Nosso amor é uma chama Que invade o coração É loucura, é desejo, é prazer Paixão É a música boa Essa não tem prazo de qualidade não Isso é verdade, não é? Deixa eu mandar um beijo especial Pra galera do grupo Sopex Brasil Paul e Priscila lá da Bélgica Só depende de nós Pega fogos nos sóis Quando estamos na cama A hora é de mais Faz tempo que a gente não se deita A vida está insatisfeita Precisamos conversar Não dá Mostra viver nessa tortura Só a beira da loucura Coração vai desabar de emoção Entenda meu amor, não tenho culpa Não tô dando outra desculpa Tente me compreender Ninguém é de ninguém Mas nesse mundo Eu pertenço a você Só você Só você Por mais que o coração desabe em choro Não desisto de você A tua existência em minha vida Meu sustento, meu viver Galera de São Paulo O nosso amor está em desespero Precisando de nós dois Pra sobreviver Pra sobreviver Só depende de nós Pega fogos nos sóis Incendiar nossa cama E morrer de amor Só depende de nós Pega fogos nos sóis Quando estamos na cama O amor é demais Juntos Como antigamente Juscelino e Melo Menino, Mabinico E Valmiria, Sando Alô, Guilho da Corte Homem, esse é o primeiro moral Quer beijo, meu amor? Por mais que o coração desabe em choro Não desisto de você Nossa mãe é pra sempre, neguinho A tua existência em minha vida Meu sustento, meu viver O nosso amor está em desespero Precisando de nós dois Pra sobreviver Pra sobreviver Chegou a hora da galera Na chão, safá E perveu a raia em casa Só depende de nós Pega fogos nos sóis Incendiar nossa cama e morrer Só depende de nós Pega fogos nos sóis Quando estamos na cama O amor é demais Só depende de nós Incendiar nossa cama E morrer de amor Só depende de nós Pega fogos nos sóis E quando estamos No palco com a galera O amor é demais Demais Como eu vou cantar pra vocês Como eu vou cantar pra vocês, gente Vou tomar meu chá Vou tomar meu chá Minha grande amiga Vivo tão ferida E não consigo entender A seca Baby Pode deixar Você também vai chorar Na sua vida Pode deixar Você também vai chorar Na sua vida Vai dar Uma mulher de saudade Olha no vento e escutar O amor com a gente não Quem canta agora? Calma minha amiga Senta aqui Pra conversar Tenho a minha história Também tem O que contar Se ele te deixou E quis viver aqui comigo Tive a minha culpa Também tinha Meu castigo Fiquei tão sabendo Que ele também me deixou Agora estou passando Tudo o que vocês duas Passou Se pelos meus erros Tenho muito o que pagar Não vamos deixar Essa amizade Nunca é na galáxia Minha loura Pode deixar Ele também vai chorar Na sua vida Pode deixar Ele também Sempre você Errou a sua paz Vinte anos errando Deixa você ir do outro lado Vai, vai, vai Pode deixar Ele também vai chorar Na sua vida Mulher se sentença do lado Do direito Ele vai chorar Vai morrer de saudade Ele vai, ele vai Vai morrer de saudade Já morreu saudade? Vai morrer de saudade Vai morrer de saudade Como não vai? Qual é a linha Qual é a linha? 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 Agora ela vai Cadê o amigo que já é lá Ah, meu Deus A gente vai no tato A mim tem um coração ferido O homem que eu quero não me inquere Você tem um monte de homem que eu quero em tudo, né? Tenho não Estou sofrida Chorando dividida Num beco sem safia Oh amiga, sempre existe uma esperança Você tem que lutar por esse amor Não desperdice a sua vida Não se dê nunca por vencida Usa a tua força, vai a luta por amor O que vou fazer? Essa entrega toda Tudo já lhe dei Inventa um modo Quanto mais o tempo passa, eu quero mais Contém as lágrimas, tudo vai passar Eu tô perdida Quando vem será A paixão tem seu prazer Mas tem a dor São coisas do amor Meus vizinhos alegro Lendo os hermitos, vitória e seu esposo Amiga, me responde o que se passa Quem sabe é uma fase má do amor Será que ele encontrou? Será que ele encontrou? Encontrou? Toma ele Não é mais o mesmo A indiferença Me fere o sentimento Não vê minha presença Amiga, me responde o que se passa Quem sabe é uma fase má do amor Pode ser culpa da rotina Pode ser culpa da rotina Mas tem a dor São coisas do amor São coisas do amor Quem nunca sofreu por amor? Quem nunca? Maravilhosa O problema é que eu sempre sofro por amor, querido Pare com isso, tá bem Ó, ó Já tem a letra aqui? Que música é essa, Levinhão? Eu só quero que você traga os braços Vamos ver a cura que vem Bota uma caminhazinha aqui pra eu ler Tô aumentando É Aumente mais a letra Tentou? Eu acho que dá bem Eu só quero adormecer Em teus braços Esquecer que já te fiz Chorar Cada dia que se passa É tanto querer Nossas vidas se completam Eu sei que você me ama Não vou te perder Lasca a valquíria, vai Nosso amor Nosso amor é como o fogo Que acende a paixão Incendei a nossa alma Faz queimar o coração De amor, de prazer Faço de tudo Pra ficar com você Madona saudade Juntos como antigamente É bom que a gente vai no karaokê Como muita gente faz, né? Eu só quero adormecer em teus braços Esquecer em teus braços Esquecer que já te fiz De prazer De prazer De loucura De loucura De loucura Pra ficar com você Galera de Salvador Um beijo no coração Você lembra daquele fã-clube lá de Salvador? Massa, né? Pessoal também aqui de Natal, né? Tem um fã-clube massa aqui em Natal Coisa boa Ai, que delícia Doutor Vamos mais uma? Essa sequência agora é pra lascar, viu, Nenor? E eu gostei da... Bota a letrinha pra mim Deixa assim Vou esperar até que o tempo fale por nós dois Eu quero ver demais que vai chorar, sofrer depois Eu não Pedir a revo, confessar que estava errado Enganado É de mim Não revidar e suportar aquela doença, a dor Já que o primeiro é conviver com esse mal de amor Hoje, outra vez que você erra, eu sou o culpado Tudo errado Se eu te conheço, você vai se arrepender Mas dessa vez não amoleço, coração Paguei um preço por amar demais você Não vou te dar o meu perdão Vai! Vai chorar, sofrer E for a pente que eu volte pra você Vai ligar, dizer Que não quer me perder Oh, não Vai chorar, sofrer E for a pente que eu volte pra você Vai ligar, dizer Que não quer me perder Pena, tudo no alto A melhor cerveja do Brasil Eita Arrasando RGQ, gás, fica fila grande Fila braça Eu falo porque eu entendo de cerveja É de mim Não deve dar esse porta calada Essa dor Me acostumei a conviver com esse mal de amor Pois é, da vez que você erra, eu sou culpada Tudo errado Se eu te conheço, você vai se arrepender Mas dessa vez não amoleço, coração Paguei um preço por amar demais você Não vou te dar o meu perdão Vai! Eu viro, não Vai chorar, sofrer Implorar, pedir que eu volte pra você Vai ligar, dizer Que não quer me perder Ou não Vai chorar, sofrer Implorar, pedir que eu volte pra você Vai ligar, dizer Que não quer me perder Isso que é boa, né? É pra lascar, menino! Vocês cantam e eu tomo meu chá Maravilha da terra Eu te amei Muito mais do que a minha própria vida Nunca vi paixão assim enlouquecida Da maneira como me apaixonei E me entreguei Me entreguei Como quem entrega ouro ao bandido E jamais imaginei sair ferido Nem passar por certas coisas que passei Me tornei uma máquina do amor Comandada pelo coração Diamante sem nenhum valor Em suas mãos Você me perdeu Você me perdeu Devo qualquer meu Me deixe em paz O meu coração Preso em duas mãos Não reage mais Você me perdeu Devo qualquer meu Me deixe em paz O meu coração Preso em duas mãos Não reage mais Volta pra lascar Galvão de João Pessoa José Marques Abraço, meu amigo Me deixe em paz Me tornei uma máquina do amor Ou nem nada pelo Diamante sem nenhum valor Em suas mãos Você me perdeu Devo qualquer meu Me deixe em paz O meu coração Preso em duas mãos Não reage mais Você me perdeu Devo qualquer meu E me deixe em paz O meu coração Preso em duas mãos Não reage mais Coisas lindas que eu amo Parabéns Monteiro Parabéns Cinegrafista Que música é essa? Você, mulher É amor demais Tá vendo? Vocês nem falam pra pessoa Essa tava na minissérie Aruana Jair de Globo Tô vendo nos seus olhos Uma dúvida Não sabe se o inglês Ou fica por aqui Que meu amor ainda é todo seu E se você quiser dizer adeus Espero pelo menos A minha lágrima A minha lágrima cair Quem sabe se você me vê Chorando nunca na galáxia Vou escutar seu próprio coração E vai sentir que é por isso que fez O amor tão lindo que a gente fez Não pode ser trocado pela solidão É amor demais Pra se jogar fora É amor demais E somente a gente fez Não, não vai embora É amor demais E somente a gente fez Me abraça, me beija, me ama Fica de pé Fica, jura que não vai Fica, não me deixe não Sem você eu morro De paixão Nova coreografia, fala Fica, jura que não vai Fica, não me deixe não Sem você eu morro De paixão Recordar é viver Perante os vazões Sassou de meu parceiro Lá em Arca, Júlio do Sergipe Patil, Guilho da Cordeon Fica Viviane Porfírio Ela Lua Ré Minha melhor cabeleireira do Brasil Quem sabe se você me vê Chorando Vai escutar seu próprio coração E vai sentir que é pura estupidez O amor tão lindo que a gente fez Não pode ser trocado pela solidão É amor demais Pra se jogar fora É amor demais Não, não vai embora É amor demais E somente a gente fez Me abraça, me beija, me ama Aproveita o seu amor Tá do lado e diz Fica Jura que não vai Jura que não vai Não me deixe não Sem você eu morro De paixão Fica Jura que não vai Não me deixe não Sem você eu morro De paixão Recordar é viver Eu e você Juntinhos Como antigamente Alô Marcelo, César Meu pop-top Do top das galáxias Sil, minha maquiadora Aquele beijo lá de Monteiro Meu amor, obrigada Pela sessão Tchau Venha, Neno Venha, venha Fazia assim Era assim Você dançava assim Que maravilha Era Jardinha na Sampona Jardinha Montanha na língua Ele fazia isso Vem, faz comigo o que bem quer Não vejo a hora Da gente se amar Vem, faz comigo o que quiser A cor, já tô na sua Vem, faz comigo o que bem quer Não vejo a hora Da gente se amar Vem, faz comigo o que quiser Amor, já tô na sua Luciene, meu amor Gosto quando você me apagar Minha doce paixão Gosto desse teu mexido Meu amor Ei, veneno E nesse delírio A gente rola no chão Você me faz amor Endoidecer Você me faz amor Endoidecer Antigamente Você me fazia amor Endoidecer Vem, faz comigo o que bem quer Não vejo a hora Já tô na sua Diga comigo o que bem quer Gosto quando você me apagar Minha doce paixão Eu gosto desse teu mexido Meu amor Nenhum, você era mais corajoso E nesse delírio E nesse delírio A gente rola no chão Você me faz amor Endoidecer Neguinho Neguinho Você me faz Endoidecer Neguinho Você me faz amor Endoidecer Vai Caxi Vai Freve 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 Vai Também acho Renome de Brama Duplomate Nenhum Neno Neno, vamos cantar comigo Cadê o Chá Maravilha da Terra Pra equipe Galera de Salvador Quero emagrecer Putinho, beijo Que vontade de ficar com você E uma palavra Queria dizer Ei, ei Te amo Te amo, te amo Quero ficar lá Olhando no seu olhar A saudade que está Queimando Queimando Arroça Vai Arroça, menino Vai, vem, vem, vem Ah, é Ó Um Galera de Serra Branca Na Paraíba Beijo Sumé Também Paraíba diferente, viu Amo Monteiro Amo Monteiro Rodolinha, Paraíba Pernambuco, Alagoas Mas era de Fortaleza Também, né É como eu queria Não aguento mais Não aguento mais Pernambuco, Alagoas O travesseiro Não dá pra ser Vora Pernambuco, Alagoas Pegue o celular Na esperança De encontrar Luta Sua ligação Fora diária Eu quero te amar Ai, que vontade Joga comigo Então diz Eu te amo Te amo Te amo Quero falar Olhando no seu olhar A saudade que está Queimando 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 Lucas Souza Ai, Cabelos Ai, Cabelos Ai, como eu queria Estar perto de você Não aguento mais Um só minuto Sem te ver Porque foi embora Volta Tudo está tão triste Desde que você se foi São tantas lembranças Que eu tenho E nós dois Onde está você? Quando chega a noite Bate aquele desespero Roro pela cama Agarrado ao travesseiro Não dá pra segurar Pego o celular Quero falar Olhando no seu olhar A saudade A saudade que está Queimando 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 E quem gostou Faz barulho Não sei aquela música Que ela vem pra perto E meia Corre Essa daí Amor errado É, né? Gente, é o seguinte Todas as vezes Que eu cantei essa música Com o Neno Que eu quero encaixar E eu Corre É incrível Normal E o tempo passou E nada Mudou Bora É o que agora? Amor errado, né? É essa, né? Que eu falei Boca a letra Boca a letra Que até hoje Eu também não aprendi A gente vai Se a gente Relaxa Sei não Agora você Uma página virada Em minha história Uma simples lembrança Em minha memória Um livro que eu nunca mais vou ler Agora você Do que eu tenho vergonha Em meu passado Dos amores que eu tive Mas errado O que eu mesmo Arrependi de fazer Foi amar você Oi! A rocha A rocha Que o dedo gosta Gosta Ela vai ver hoje Veneno, vem Vem, vem, vem Agora, agora Uma tal de hoje Você faz de fechar A rocha A rocha Que o dedo gosta Gosta Vem cá Do seu coração Segura Tanto que eu te amei Te levei Muito a sério Se eu te amei Te dei meu coração Eu fui mais que seu amor Eu vivi Sua vida Nunca era feliz De uma paixão Mas você me enganou Você me fez chorar Jogou na minha cara Que só quis me usar Me dando em mal ferido De tanto apanhar Eu sofri Mas esqueci Que um dia Você foi a luz Da minha vida Agora você é Uma página virada Em minha história Uma simples lembrança Em minha memória Um livro Que eu nunca mais vou ler Agora você é Porque eu tenho vergonha Em meu passado Os amores que eu tive Mais errado Porque eu mesmo Arrepende de você E amar você Quem tá em casa Uma hora dessa, hein? Arrocha, arrocha, arrocha Ó Olha o que ele sabe Olha o trechinho Agora Arrocha, arrocha, arrocha Que meu menino gosta, gosta Tanto que eu te amei Te levei muito a sério E sem nenhuma malícia Te deu meu coração Eu comecei seu amor Eu vivi sua vida Fui muito além Dos limites De uma paixão Mas você me enganou Você me fez chorar Jogou na minha cara Que só quis me usar Feito animal ferido De tanto apanhar Eu sofri Mas esqueci Que um dia Você foi a luz Da minha vida E agora você é Uma página virada Em minha história Uma simples lembrança Da memória Um livro que eu nunca mais vou ler E agora você é Porque eu tenho vergonha Em meu passado Dos amores que eu tive O mais errado O que eu mais me arrependo De fazer E agora você é Uma página virada Em minha história Uma simples lembrança Em minha memória Um livro que eu nunca mais vou ler Agora você é Porque eu tenho vergonha Em meu passado Dos amores que eu tive O mais errado O que eu mais me arrependo De fazer E amar você Essa música é nova, viu? É do Neno Põe a letra pra mim, por favor Fica aqui Meu amor Sinto falta de você Lembro dos momentos Que a gente passou Momentos tão felizes Momentos tão marcantes Ficou na lembrança Amor Eu era feliz E não sabia De que fora Toda a minha alegria Me dá mais uma chance De ter o seu amor Amor, amor, amor Meu celular tem uma letra aqui Valquíria Ó, musicão O dia passa A noite chega E eu sozinho Em nossa cama Não consigo dormir Sem dúvida Tua falta Isso me apavora Completamente arrependido Meu amor Volta pra mim Sei que errei Te magoei Mas eu te peço Mas eu te peço uma chance Só mais uma vez Se tu voltar pra mim Vou te fazer feliz Esqueça tudo de errado Que eu te fiz Meu amor Sinto falta de você Lembro dos momentos Que a gente passou Momentos tão felizes Momentos tão marcantes Ficou na lembrança Amor Amor Eu era feliz E não sabia Joguei fora Toda a minha alegria Me dá mais uma chance De ter o seu amor Amor, amor, amor Música nova Sinto Vou dar uma afilada na hora Entra mesmo Senhora Vou te ajudando também A produção Me foi ali Segura O dia passa A noite chega E eu sozinho Em nossa cama Não consigo dormir Sinto tua falta Isso me apavora Tentamente arrependi Do amor Volta pra mim Sei que errei Te magoei Mas eu te peço uma chance Só mais uma vez Se tu voltar pra mim Vou te fazer feliz Esqueça tudo de errado Que te puxa Meu amor Sinto falta de você Lembro dos momentos Que a gente passou Lembro dos tão felizes Momentos tão marcantes E com a lembrança Amor Amor Eu era feliz E não sabia Joguei fora Toda a minha alegria Me dá mais uma chance De ter o seu amor Amor, amor, amor Sinto falta de você Amor, amor 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 Sinto falta de você Amor, amor Amor Sinto falta de você É você mesmo Eu vou cantar essa música Para as mulheres apaixonadas Pois eu vou trocar Que não divide amor De homem com ninguém Bora Fala pra ela Que eu não vou dividir seu amor Com aquela bandida Que o melhor que ela faz É sair logo das nossas vidas Do contrário Aí ela vai ter que se ver Comigo Comigo Fala pra ela O quecado tá dado Ela entra nessa se quiser Ela sabe que você tem dona Ela não é boba Sabe bem o que quer Se eu me encontrar com ela O bicho vai pegar Vou dar uma lição pra ela se tocar Que você é só meu E que não cabe mais Ninguém na nossa história Ela vai aprender aonde for a mão E não se brinca com coisas do coração Explica tudo direitinho a ela E pede pra ela dar o fora Essa vai especial Pra minha turma lá do bado amanhecer Gênesis, o Jaque, Joel Queline, Janine Galera da Vênia, da Rino Dê aquele beijo meus amores Meus amigos lindos De Aracaju Só pra machucar Em nome da Prama Tudo mal de Juntos como antigamente Já dizia o ditado Que quem avisa amigo é O recado tá dado Ela entra nessa se quiser Ela sabe que você tem dona Ela não é boba Sabe bem o que quer E aí? Se eu me encontrar com ela O bicho vai pegar Vou dar uma lição pra ela se tocar Que você é só meu E que não cabe mais Ninguém na nossa história Ela vai aprender aonde for a mão Que não se brinca com coisas do coração Explica tudo direitinho a ela E pede pra ela dar o fora Se eu me encontrar com ela O bicho vai pegar Vou dar uma lição pra ela se tocar Que você é só meu E que não cabe mais Ninguém na nossa história Ela vai aprender aonde for a mão Não se brinca com coisas do coração Explica tudo direitinho a ela E pede pra ela dar o fora Não se maltrata um amor E agora, Gela Essa é pra machucar A primeira canção Do meu CD em carreira solo Lava Dias, meu compositor Do mesmo amor que te dei Santo sendo me magoei Quem poderia pensar Com esse dia Eu não sonhei Perdoe-se Chegar ao fim A noite solidão Fico em meu quarto Pensando que faço Luciene Belo Sem teu amor Sei que não sou ninguém Andorinha Sem as asas pra voar Como dói viver e não te amar Volta e me diz Que posso te esperar Que é bem maior Nosso amor Por mês que eu pensei Um adeus Amor, eu te juro Chorei Como se parte de mim Você é a cada Mas te esqueci Eu já tentei Machucou demais O meu coração Que ainda puse E não sabe viver Sem teu amor Sei que não sou ninguém Andorinha Sem as asas pra voar Como dói viver e não te amar Volta e me diz Que posso te esperar Que é bem maior Nosso amor Pra machucar Alô, te ouvir eu na guitarra Meu guitarrista moral Dona de mim Hoje eu sei Dona bem mais do que imaginei Por isso eu te quero Te espero voltar pra mim Sem teu amor Sei que não sou ninguém Andorinha Sem as asas pra voar Como dói viver e não te amar Volta e me diz Que posso te esperar Que é bem maior Que é bem maior Volta e me diz Te amo Que é bem maior Que é bem maior Que é bem maior A força desse amor Oh, bebe Volta e me diz É bem maior Oh, bebe É bem maior A força desse amor É bem maior Oh, bebe É bem maior Oh, bebe Lida Casa Fashion Vestido do Luciano e do Melo Valteria Santos Olha o relógio que eu ganhei Luciano, Bruninho Aquele beijo, meninos Afim Olha o relógio que eu ganhei Vamos, vai embora Vai ficar mais lindo É a viela sem joias, querido Amor A gente vai sair do soco Por amor Eu faço minha loucura Se você quiser Me sigo de bandeja Pra você, mulher Só pra te ver feliz E mais apaixonada Por esse amor Entrego a minha vida Toda em duas mãos Abro todas as portas Do meu coração Me enfrento vendaval Toco qualquer parada Oh, oh, oh Bota a mão no povo Por essa paixão Eu sei que você Me tem no coração Eu vejo em teus olhos Ao tocar meu corpo Oh, 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 oh Eu amo você Eu amo você Eu amo você Estou no corpo e eu me entregue em tuas mãos Quero dizer Você tem carca branca Eu me entregue em tuas mãos Quero dizer Que ninguém no mundo Mais uma Olha a coreografia Foi no peixe É comigo que eu me entregue em tuas mãos Fiquei louco de amor Vem me entregue em tuas mãos Vem me entregue em tuas mãos Eu me entregue em tuas mãos Me namora, me namora Me namora, me namora Eu quero ver em tuas mãos E na bacana que rola na cama Me namora Quem tá em casa Vai soltar a voz Pra ficar bonito Fazer a onda Eu quero ver, quero ver Vem, 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 vem Fiquei louco de amor Vem me namorar Que eu te saio Tô perdido de amor Vem me namorar Seu Juntos com antigamente Mais uma pra você Se liga Ai, essa é tudo, bebê Ai, que uma ama essa canção Meu amigo Francisco Clínica Fisoterapeuta Beijo na canção Vai pra todos Eu vou fazer lixo De alguém muito especial Eu me choquei Quase caí E nesse abismo me feri Porque, baby, você quem quis Ainda é tempo pra rever Aquele nosso amor Por quê? Não sei, baby, bebê Sem você Canta comigo Aquele nosso amor Ficou na cabeça Na cabeça Em nome do amor, baby Não me esqueça Por que você não deixou Ficar do seu lado Eu fico, lembrando toda hora Por quê? Por quê? Por quê? Por que você me deixou Indefesa e jogado Eu fico, lembrando toda hora Por quê? Porque, por quê? Turma da Prisa, né, tio? Ai, a Prisa tá, tá, pássima de mais, meu Brasil Simbora! Quente o mandecor Esse é o teu coração da live Já tu vai as iluminações Bebê Eventos Filmando tudo em alta resolução Ai, bebê Eventos Como eu amo e vocês Eu me chocuei Quase caí E nesse abismo me feri Por quê, baby? Você quem quis Ainda é tempo pra rever Aquele nosso amor Por quê? Não sei, baby Viver sem você Quem sabe em casa Canta, vai, 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 vai Aquele nosso amor Ficou na cabeça Em nome do amor, baby Não me esqueça Que você não deixou ficar do seu lado Por quê? Por quê? Vem pro lado da gente, Loura, vem! Que você me deixe Indefesa e jogado Por quê, baby? Por quê? Juntos com a gente Segura! É três horas de live, menina! Agora é a hora da bagunça Quem não aguentar sai Quem não aguentar corre, Loura Maravilha! Ô, musicão! E cadê as apresentadoras, hein, mulher? Nenão, você... Oi, meu filho! Você canta, não! Para, 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 para Essa música tem história Olha como a gente tá linda de Casa Fashion Casa Fashion Essa chama forte, meu amor Eu não quero nem saber por quê Vem, Valpete! Esse amor mais forte que nós dois Deixei tudo pra depois O importante é amar você Essa chama forte, meu amor E fechou meu coração Olha, quer ser menino Olha como a gente Bicho, tarapta, tá esmaiando Tá se esfregando? Vem, Valquira! Enquanto eu corro, ele se esfrega, tá vendo? Mudou tudo! Você foi a paixão que eu sonhei No entanto, te amei Eu não quero mais sonhar Você foi a razão da minha vida Passa o tempo, esqueci Sem saber o que fazer Você foi a paixão que eu sonhei Estão tomando maravilhas Eu não quero mais Você foi a paixão que eu sonhei Você foi a razão da minha vida Passa o tempo, você me melou E eu pra cima, assim Vamos, senhora, senhora! Vem, que é apaixonado Vem, 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 vem Vem, 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 vem 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 Esse amor mais forte, meu amor Que enfrechou meu coração Eu não quero nem saber porquê Esse amor mais forte que nós dois Deixei tudo pra depois O importante é amar você Você foi a paixão que eu sonhei Que enfrechou meu coração Eu não quero nem saber porquê Você foi a paixão que eu sonhei No entanto eu te amei No entanto eu te amei Eu não quero mais sonhar Você foi a paixão que eu sou a paixão que eu sou a paixão que eu sonhei Aprenda a dançar, vai Imagina, já vem a dançar comigo assim Albert Isaac, meu professor de matemática poderoso do RN Mulher, você tá estudando matemática no clube Eu não quero mais Não, não, eu vivi pra ver isso Pra ouvir isso Onde dos desejos só me lembrou do teu peixe Do nosso amor Delícia de carinho Eu não sei viver sozinho Sem você Sem você Com o sítio dos desejos Só me lembrou do teu peixe Do nosso amor Do nosso amor Delícia de carinho Sem você Sem você Sem você Me deu amor Me deu prazer Foi bom demais Carinho Seja com você Sempre quero mais Vai! Eu não quero nem pisar Se um dia acabar Meu amor Meu amor Foi demais Nossa relação Os momentos que passamos Nos amamos Foi tão bom Esse nosso amor Que eu te esquecerei jamais Foi como um sonho Foi demais Nossa relação Na minha vida É minha vida Não, eu não quero nem pisar Eu não quero nem pisar E minha vida Eu não quero nem pisar Seja com você Ela vai cair da lágrima de novo igual a outra, volte Desejo só, me lembro dos teus beijos Não, a gente só se beijou de amor de ronchinho Podem me correr, não Tudo não, alto Deve ser de carinho Eu não sei É o chave Maravilha da terra, só faz emagrecer, não faz chorar, não Desejo só, me lembro dos teus beijos Do nosso amor Ei, tira ela da Cariças com você, eu sempre quero mais Eu não quero nem pensar Se um dia acabar essa amizade da gente É isso que eu tô chorando Meu amor Foi tão bom esse nosso amor Não te esquecer jamais Foi como um sonho É porque eu amo essa música e realmente Essa remete a nossa história Juntinhos, como antigamente Bataria Dondoca Eita menina É o melhor pão do R.M., querida Eu comendo na sua casa Você sabe Você sabe Você faz dez sacos de pão pra mim Parará, parará, parará Ô, Cíntia, eu quero dez sacos de pão, viu Lá da Dondoca Essa música eu gravei Essa música eu gravei É mil novecentos E Bolinha E Bolinha E Bolinha Arrasa, minha loura Quando eu gravei, nem existia isso aqui É, isso é a Isadora que faz isso Isadora Melo Arrasa Essa dança da brindinha Lucas Sousa Bruninha Seu filho, um beijo também Cadê meu filho? Maria Tô É muito filho, é muito filho Cíntia Santos Vamos cantar Será que a Maria vai gostar? Espera aí Gosto quando cortas o cabelo Gosto de sentir teu corpo inteiro Você me atrai Você é demais Amor Gosto dessa tua boca Tente Achando ser um beijo Envolvente Se tu foi nesse Amor Quando estou perto de ti Você é aquela de Santa Rita Lá na Paraíba Lá no centro Santa Rita Gosto desse teu sorriso lindo Você é o meu vinho preferido Quero mais e mais Te beber na cama Amor Caldo Padilha, compositor O ato do prazer É tanta emoção Pobre se atrair É bom demais Pobre se faz paixão Tá devendo ser um beijo Você faz outras coisas Chegou! Gosto quando cortas o cabelo Gosto de sentir teu corpo inteiro Você me atrai Você é demais Amor Gosto dessa tua boca ardente Paixão de ser mesmo Envolvente Se vou frenecer Amor Quando estou perto de ti Perca de onde? Gosto desse teu sorriso lindo Você é o meu vinho preferido Quero mais e mais Quero mais e mais Te beber na cama Amor 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 No lápis do prazer É tanta emoção Pobre se atrair É bom demais É bom demais Paixão Pobre se atrair É bom demais Paixão Pobre se atrair É bom demais Paixão O Speed Monteiro Alexandre Produções Já com o processo de aviço na minha Bahia Revesse o processo de aviço Raio dos Copos É isso aí Adoro Chega a história Ah, essa música galera tá perdida Deixa eu dançar um alô, pelo amor de Deus É, gente Vocês são demais Por favor Seguindo pra parar Parou Eita, saudade arretada Vem pra cá, seu poder Chega Aí Hoje a saudade visitou meu coração Perguntou por ti Eu nada tive pra dizer A não ser que eu não te vejo mais Que a tua ausência vem tirando a minha paz Quando alguém pergunta se ainda vai voltar Sei que é tão difícil, mas não deixo de esperar Pra não ver morrer o que sonhei Então vem Pra não ver jogado todo amor que eu te dei Então vem Então vem Não dá pra ser feliz na vida sem ter uma alguém Acende uma chama em mim Então vem 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 Não dá pra ser feliz na vida sem ter uma alguém Acende uma chama em mim Acende uma chama em mim Então vem Então vem Então vem Não quero outra pessoa Não me entrego a mais ninguém Só quero ter você pra mim Nanado Alves Compositor dessa canção belíssima Bora, Rodrigo Leal! Vai! Se liga aí que vem mais uma! Vem! 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 Amo, amo você! 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 Depois de você Não amei ninguém No meu coração Só ficou você Vem que estou aqui Quero te abraçar Te dar o meu calor Dizer que ainda estou Estou apaixonado por você Bota comigo que eu te quero Me ame como antigamente Me toma no beijo gostoso Daqueles que me deixa quente Eu tô aqui pegando fogo Incendiado por você O teu desejo me enlouquece Estou morrendo de prazer Amor, amor você Amor, amor você Amor, amor você Amor Deixar que eu vou levando Pode respirar você Como eu te desejo Eu sempre te vejo Tão presente assim na minha vida É você que eu quero Estar sempre perto E proteger e te fazer o meu amor Você está nos sonhos Que eu sempre sonhei Você é minha verdade É meu tudo enfim Está dentro de mim E me faz tanto bem Por isso Vem amor Tenho tanto Pra te dar Agora a música Da minha vida Recordar é viver Eita Respeito que tem história Eu estava cantando sozinha a música Será que ela não vem? Será que ela não vem? Meu filho eu fui ali no toalete Porque tudo aqui é longe E o bom quando você chegou Aquele brilho da música Amém Simbora então Bora minha loura É você mesmo É o que? Vamos misturando Muito pra te dar Essa música é babado Vamos cantar comigo Eu canto é tudo É ouro É cada música que vocês cantam A gente falou errado É três da madrugada essa É uma mulher essa mesmo Olha lá Se não for vai ser agora né É música demais Vai reclambrar Se o meu coração For falar de amor Pode acreditar Viva essa paixão Vai tá longe assim Mata a solidão Esqueça o arraso Somente Para amar Meu homem Meu homem Os nossos homens Simbora Vamos embora Vai de boca e andar no chão Sai do 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 chão Joga a cadeira Venha com a gente A gente tá vestindo Carro e pé só Maracajú vai ser chique Tem um banho pra te dar E se você me procurar Eu vou dizer Que ainda te amo E com a saudade em seu lugar E se você quiser voltar Estou aqui Te esperando Difícil é tentar Sobreviver A vida inteira sem você Eu vou vivendo De que corações Sei vai ser difícil Te esquecer Quando lembro de você Eu não controlo As minhas emoções Fecho o tempo de campo grande Se o meu coração Vou falar de amor Pode acreditar Ele vai WS Viva essa paixão Mato a solidão Esqueço a razão somente Para amar meu homem Se o meu coração Vou falar de amor Pode acreditar Ele vai chamar Seu nome Viva essa paixão Mato a solidão Esqueço a razão somente Para amar meu homem Cadê o Paulinho? Cadê o Paulinho que tá filmando a gente? Cadê o Paulo? Simão! Amor, vem aqui pra nós É assim, meu filho Para aí Ah, essa é tudo mulher! Simão! E essa pandeira Se ela chega Se ela chega aqui com a gente Fica aí, fica aí Tudo mais seu! Ó, Rabo! Uh! 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 Nada que você fizer Vai mudar minha opinião Nada vai mais surpreender Coração Posso até me arrepender Mas preciso te dizer Eu não quero mais você Na minha vida Eu sei que a dor É bem mais forte do que penso Mas sem você Tenho que me acostumar Diga pra mim Ah, eu gosto tanto de você Mas eu não consigo esquecer Todas as mentiras que você falou Todo mundo sabe Você aprontou Ah, você não sou eu que me amar E se eu tinha mesmo Que acabar Antes que você me machucasse mais Antes que meu coração Maria bonita Tira um tiro aqui na roupa Canta meus amores Você nunca Canta em casa Você não Mas quer chorar Tem pessoas que choram só depois da despedida Vai estragar lá, mulher Você nunca Chora Você só Tá no escuro, viada Tá escuro, tá escuro Aqui tá mais bonito, viada Fica aqui, se comporte Da minha vida Bota seu vestido lá, vá A lava é nossa, quem manda é nós Mas no escuro não Pode Cida Tá com febre Não, pelo amor de Deus É moção, moção Eu sei que a dor É bem mais forte do que penso Mas sem você Tenho que me acostumar Ah, eu gosto tanto de você Mas eu não consigo entender Todas as mentiras que você falou Todo mundo sabe Ele aprontou Você nunca soube amar E se eu tinha mesmo Que acabar Se você me machucasse mais Antes que meu coração Ferido que tira Queima a roupa Nunca mais o desejo se entregar Você nunca Cante em casa Você só Agora sai de vez Da minha vida Da minha vida Pra machucar os corações Juntos como antigamente Um ideal Você já encontrou seu ideal? Dudu Ah, essa música é tudo Agora me diz uma coisa Existe um ideal? Claro que sim Claro que não Claro que sim Claro que não Não, não existe É Dudu O que você acha Conteiro do Espírito Santo meu Tô querendo encontrar um homem Dois vezes Romântico Oi, palco Eu achei Ele me leva café na cama O meu leva café na cama E derra em mim Bilhete Romântico Canta, mulher Não precisa ser Uma linda Tá apaixonada Não precisa ser Tão lindo assim Só quero um homem Que me dê carinho E viva só pra mim Quer um desse, Schneider? Quero o Paulinho Sei que é difícil Encontrar alguém Que tenha todas essas Qualidades Encontrar um homem De verdade É um beijo que ganhar Na loteria Procure você já Mas se eu continuar A minha busca Será? Deve existir Alguém assim Um homem ideal Aquele processual Que me dê muito amor Viva só pra mim Como ideal Dois sensual Que me dê muito amor Viva só pra mim Como não Segura Meus vizinhos Oi, RL, sem joias Tô querendo encontrar um homem Só pra procurar o que acha Não acha não Acha, amiga Que me mande flores Filhete na fala Agora é mensagem Rumântico Mensagem no WhatsApp, né? Não precisa ser Um alandelon Não Não precisa ser Tão lindo assim Só quero um homem Que me dê carinho Que me dê carinho E faça sorrir Encontrar um homem De verdade É um dia Que ganhar Na loteria Mas se eu continuar A minha busca Você acha, minha loura Será que existe Alguém assim? Você achou e não sabe ainda Alguém assim Na Paraíba O ideal Aonde? No RN Pode estar aqui Vai lá pra Sergi Porque eu te arrumo O Sergipano No ponto cabrão Que eu te arrumo Qual é o estado Que eu vou procurar Um ideal Que viva só pra mim Porque conta Não tem quem aguente Mulher E cá Se o Lucas Saí do Rodrigo É o senhor Ah 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 Que tudo Menino tá fazendo Até a coreografia já Eu danço Tem que se virar Nos 30 Começa a coreografia Que tu fez agora Aí, vá Gostei Adoro Ai, adoro Meus vizinhos estão cansados Quero ir embora, né? Nunca na galáxia Te mandar um beijo, Val Pra galera lá de Aracaju Do Pietreza Do meu acanto da chuperia Amo vocês, gente Adoro Esse teu corpo quente Ouvi-te Ouvi-te esses sonhos Palavras Que eu quero ouvir Eu adoro Eu adoro Me leva Me leva pro seu ninho Quero Fazer amor É assim nós dois Na cama Marimessi Marimessi é uma fã De 1900 e bolinha O fogo desse amor A gente é do tempo A gente é do tempo, Val Que dançava agarradinho E é muito mais gostoso Tem uns sonhos Tem uns sonhos tão queridos Daquele tempo, né? Adoro Esse teu corpo quente Tem alguém com calor aí? Ouvi-te os teus sonhos Palavras Palavras Que eu quero ouvir Adoro Tuas carícias loucas Quando Me deixa louca Você me deixa flutuar Eu quero Me faz Um pouquinho Me leva pro seu ninho Quero Fazer amor Fazer amor Cultura Peço nos dois Na cama Resumo Acende a chama Com o fogo Desse amor Olha esse cabelo Tá ótimo Te amo Papalete Também Ai que tudo Minha loura Isso é música Pra machucar Os corações Apaixonados Brahma Tudo malte Nossa cerveja Oficial Porque a gente Tá gentis Como antigamente Uhul Saranã Galega É antigamente Loina Galega Viu Que saudade Do calor Do teu abraço Eu perfumo Ter você grudado em mim Virou costume Tô passando bons momentos Sem você Vai negão Que saudade Do teu beijo Provocante Em meu ouvido Do teu corpo Amarrotando O meu vestido Seus caixões Me fazendo Enlouquecer Diga Nunca na galáxia Nunca na galáxia Volta logo Volta logo Antes que eu morra De carência Vem meu amor Mais solidão Vem meu amor No meu coração Vem meu amor Traz o sol Pra me queimar Vem meu amor Vem meu amor Ai solidão Vem meu amor Pro meu coração Dá um fim Dessa saudade Diz pra mim Que nunca mais Vai me deixar Eu quero o chá Maravilha Jatela Cadê o chá Pra o sol Tá faltando o chá Tá faltando o chá Tudo secas Ganeto Joias É hora de chá Bebe Que saudade O calor do teu abraço Teu perfume Ter você grudado em mim Virou pro sonho Tô passando maus momentos Sem você Ai que saudade Você tá ouvindo tudo aí Ouvido, né? Tá gostando? Meus carinhos me fazem Enlouquecer Canta Brasil! Que maldade Eu sozinha tendo que me possuir Pra acalmar os meus desejos E dormir Disfraçando dia a dia Sua ausência Que maldade De você Só tem um jeito de me amar Tá fazendo Ainda bem que eu tenho ela Roda logo de louro Quem tá carente em casa Assim como a valquíria Quem tá carente, vai! Vem meu amor Vai solidão Tá carente, mulher! Vem meu amor Traz o sol Pra me queimar Vem meu amor Eita meu pé Vai solidão Vem meu amor Vem meu coração Vem meu pé É o fim dessa saudade Diz pra mim Que nunca mais Vai me deixar Cadê o chão, Maravilha, essa terra? Traga o chão agora Porque agora é o momento De relax Eu quero saber Se alguém da equipe Tá cansado Nem vai se embora Nem vai se embora Será que ele já foi embora? Foi? Ele não aguentou nós não Que são grandes Esses arranjos, hein, de Paulinho Puta que pariu Mas tá muito top das galáxias